O que é o Matheus? Depois prometeu um ano, ele fez agora, mas é assim, eu tenho que aproveitar dentro do hiperfoco dele, enquanto faz alguma coisa no carro, ele quer que eu veja, eu faço algumas trocas, é na condição de fazer a casa. Ele tá aqui a casa que era dos meus avós, me andará com a do tio Martins, que está por lá ainda, esse carro do tio Martins, é isso aí. Aqui era um pé de juazeiro, que tinha aqui, olha, ele entendeu que era próximo ao curral, que era da família, né, vinha lá dos meus avós. Muito obrigado Matheus, pronto, gente, foi muito difícil, isso aqui foi tudo feito, aproveitando e me misturando em intervalos ou em trocas do hiperfoco dele, que ele não sai do hiperfoco nem do que queira. Pode, vai lá com o teu bandeirão até agora.